Aleix 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 Eu não me lembro de marcar, não me lembro de me Para mim que eu não me lembro de marcar Eu não me lembro de marcar Sem ninguém com a lei, eu não tenho nem que eu Eu estou sem a palavra e eu vou pra você Ahaki las galeu wa sumar minni Ma tchalli klamu mania a khzag minni Ahaki las galeu wa sumar minni Ma tchalli klamu mania a khzag minni Ma tchalli klamu mania a khzag minni Não deixe o amor de mim Olás? 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 Amém. 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 Amém.